Como foi o lutador mais casca grossa mesmo, aquele que você falou, cara, esse deu trabalho mesmo de lutar, de identificar o estilo dele e estar trabalhando a luta ali com ele? A luta, você fez várias fases, eu peguei várias fases. Eu peguei uma fase no começo que eu ainda não tinha noção de o que era essa modalidade de luta, que era conhecida como vale tudo. Que foi minha primeira luta em 84 com o Pinduca. Um cara mais pesado, mais experiente, já era um cara faixa preta e a minha noção de luta agarrada era muito pequena nessa época. Eu estava com 23 anos, então eu não tinha uma noção de você dizer, ah, o Marcos já era faixa preta de luta. Não, não era faixa preta de luta livre. O meu conhecimento é pouco, por quê? Eu dividia meus treinos. Eu não era aquele cara que ficava 100% luta livre, 100% boxe-tanandês. Não, eu estava sempre no Santa Rosa, na Capoeira. Então, eu acho que esse é o segredo do MMA também, para te falar a verdade. Porque se você se dedica 100% a uma modalidade, você vai ficar fraco nas outras. Não tem como você... Por mais que você, ah, o cara é tetracampeão de jiu-jitsu mundial, mas se ele vai entrar para o MMA, ele vai ter que deixar o jiu-jitsu um pouquinho de lado. Não vai poder estar 100%. Ele vai ter que ganhar o boxe, o wrestling, o kickboxe. Então, quer dizer, é melhor ele ter esse equilíbrio do que ele ficar 100% em uma e nas outras fraco. Então, tem que ter isso. Então, eu nunca... Quando eu fui lutar em 64, era praticamente, eu acho que, no nível de um faixa azul. Perdi um cara bem experiente, faixa preta, um dos melhores representantes na época do Carson Gray, que era o Fernando Pinduca, que hoje em dia faixa vermelha. E lutei contra uma torcida toda contra, em volta do ringue. Então, teve muita pressão. O juiz central era, tipo, o padrinho dele, era o Helio Vigion. Na verdade, essa luta, a primeira luta, foi uma luta bem dura, porque era um cara mais experiente, eu menos experiente, e com tudo conta. Mas foi muito importante na minha carreira. E que eu falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Tem que me dedicar mais àquela modalidade de luta. E eu vi que importante era treinar o wrestling, que é a luta olímpica. Foi quando eu colei com o Roberto Leitão, filho, que era o melhor representante da luta olímpica no Brasil. Chegou aí para as Olimpíadas. Então, ali eu comecei a aprender wrestling, que é a luta olímpica.